A lei determina e declara marido e mulher, mas só Deus une, e hoje nós estamos aqui para pedir a bênção de Deus, que vocês não apenas se juntem, mas que vocês se unam em amor, em cumplicidade, na presença de Deus. A lei determina e declara marido. 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 O Vinicius, ontem, o teste, o negócio é que a gente está assim. A lei determina e declara marido. 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 A lei determina e declara marido.